Aconteceu de manhã acordar muito feliz e de repente à tarde acontecerá alguma coisa que me ponha triste e acaba a noite a chorar, sabe? Sei lá, imagina, eu acho que se calhar cozinha um bocadinho melhor do que o João. Estou a ver-me, vai estar. Estás a ouvir? Eu estou. Ontem o João plantou alfaces, portanto, está tudo bem. Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, eu estive há algum tempo sem partilhar vídeos devido ao meu computador que teve um estrago. Mas pronto, já estou de volta. Honestamente, nem sequer sabia quando é que ia ser o momento em que eu poderia gravar e editar vídeos para vocês outra vez. Porque a grande questão não era gravar, não é? Porque não se passou nada com o meu material. A questão era o editar o vídeo. E então, finalmente estou de volta, não foi assim tanto tempo. E eu achei que o melhor vídeo para retomar agora essa nova época do canal era um live update com um pequenino Q&A que deixei para vocês no story do meu Instagram. Se ainda não segues, é melhor seguir-os para poderes participar também nestes vídeos. O meu Instagram é sandrasilva.oficial. Sem mais demoras, vamos então passar ao vídeo e vou fazer-vos um update de como é que foram estas últimas semanas. Bem, tendo em conta que nestas últimas semanas tivemos em estado de emergência, estado de cal... Capsa? 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 Tendo em conta que nestas últimas semanas passámos por estado de emergência, agora estado de calamidade, primeira e segunda fase de desconfinamento, eu acredito que não tenha assim grandes coisas para partilhar com vocês, a não ser coisas mesmo pessoais e que se passaram aqui, mas se calhar a coisa que mudou mais da minha vida neste último tempo foi mesmo o meu iPhone. Isto é um bocado ridículo. No entanto, é a primeira coisa que eu vos vou mostrar porque vão me ver com ele aqui neste vídeo. Portanto, eu recebi o iPhone 11. Isto é um contrato que eu tenho há algum tempo e, portanto, de X em X tempo eu mudo o meu telemóvel. Eu tinha o iPhone 8. A pergunta que mais me fizeram foi a diferença que eu senti do telemóvel anterior para este e as coisas que eu tenho neste iPhone. Portanto, eu também acho que esse poderá ser um próximo vídeo aqui no canal. No entanto, a maior diferença eu acho que é mesmo a qualidade, por exemplo, da fotografia, dos stories, claro, tendo em conta as outras alterações todas que sabemos que este iPhone tem, não é? Portanto, a nível de trabalho, por exemplo, eu sinto que estou muito melhor com este telemóvel porque a qualidade fotográfica e de vídeo é muito maior. Mas pronto, começando aqui com as coisas que mudaram, eu continuo por casa com o João e com os meus pais. Mas, apesar de já estarmos na segunda fase de desconfinamento, eu sinto que ainda não há nada que me obrigue a ir à rua sem ser supermercado, farmácia ou alguma urgência que ainda não ocorreu, não é? Porque, honestamente, eu não sinto necessidade de me arriscar ao ponto de poder contaminar-me ou alguma coisa ao ir fazer as unhas, a pedicure. Percebem, imaginem, eu acho que, claro que a economia tem que voltar, mas eu ainda não senti aquele limite de não, tenho mesmo que ir ao cabeleireiro agora, portanto, vou com todos os cuidados. Portanto, eu tenho saído, sim, todas as semanas ou quase todas as semanas, uma vez por semana para ir ao supermercado, podem acompanhar tudo também pelo Instagram, mas mais do que isso não temos feito, ou, claro, para dar uma volta a pé, aqui ao pé de casa. Eu tinha deixado um vídeo sobre como é que estava a ser viver com o João e com os meus pais ao mês, todos fechados na mesma casa. Neste momento já são dois meses ou dois meses e meio. Acho que o que eu disse naquele vídeo se mantém. É uma oportunidade ótima para nos conhecermos melhor, para criarmos outros hábitos, outras rotinas. Eu acho que isto podia ser muito bom ou muito mau e no nosso caso está a correr tudo bem, felizmente. Essa era uma das perguntas, se eu tinha sentido alguma mudança na relação com o João. Eu acho que sim, mas para melhor. Porque, claro que é diferente estar duas, três, quatro horas por dia com a pessoa do que estar a viver literalmente com a pessoa. E nós não pensávamos que ia ser tão cedo, não é? Portanto, foi um bocado que culminou tudo nisto. Eu expliquei isso no outro vídeo, se quiserem ir ver. Portanto, sim, mas para melhor. Acho que junta as pessoas e faz com que também nos conheçamos mais e melhor, não é? E, portanto, pode ser bom. Vou ver aqui outras perguntas que vocês tenham feito. Que séries e filmes da Netflix tens visto? Ok, eu costumo deixar as recomendações no Instagram, mas posso-vos dizer que desde aquele vídeo eu acabei Prison Break, que faltava uma quinta temporada. Para mim é das melhores séries de sempre. Neste momento estamos a ver Vis a Vis. É uma série que me foi muito aconselhada. Eu não gostei muito do início, mas agora é na segunda temporada. Acho que as coisas estão a ficar melhores. Portanto, estou a gostar mais. E posso-vos dizer, se calhar, tipo, dois filmes que adorei. Vi o Milagre da Sela ou na Sela 7. E vi também um livro. Vi também um filme que se chama... Como é que é, João? Milagres no Céu. Lembras-te? Aquele da miúda. A tradução do filme para português é Milagres do Céu. Custa imenso. Mas também depende, claro, do vosso género de filme. Os Dois Papas também é um filme muito bom. Mas, pronto, eu vou deixando algumas recomendações também no Instagram. Ou até, quem sabe, faço aqui um vídeo só exclusivamente para isso. Sentes-te uma pessoa realizada? Beijinho. Obrigada pela pergunta. Sim, sinto. E na quarentena, eu acho que... Fiz uma cara boa de estragar. Na quarentena, eu acho que nós tínhamos algumas opções possíveis de como reagir. Não muitas, mas algumas. E acho que tínhamos sempre a opção de, ok, não vou fazer nada. Tipo, é para estar em casa, vou, sei lá, aproveitar para fazer as minhas cenas. Ou então tínhamos a opção de, ok, já que não posso ir trabalhar fora, já que não posso ter outras formas de rendimento, vou aqui reinventar-me um bocadinho. E eu acho que estou ali no intermédio. Imagina, se um dia não me apetece fazer nada, literalmente eu não vou fazer nada. Porque eu gosto de respeitar aquilo que o meu corpo e a cabeça está a pedir. Por outro lado, eu sou uma pessoa super produtiva e que gosta mesmo de ser assim. E às vezes até me dizem, ou já me disseram, tipo uma ou duas vezes no Instagram, Ah, mas não achas que depois as pessoas se sentem mal porque não fazem tanta coisa? Imagina, é assim como me sinto bem. Se uma pessoa se sente bem a não fazer nada da vida, é a escolha dessa pessoa. Mas eu sinto-me bem a ser produtiva, a ver as coisas a acontecer, fico mesmo feliz. E nestes meses eu vi muitas coisas a acontecer, ideias a surgir e portanto estou muito feliz, estou realizada, claro. Acho que depois isto torna-se um bocadinho vicente e as pessoas, eu neste caso, quero sempre mais e mais, sabem, do género, se conseguir chegar até aqui, de certeza que vou conseguir alcançar isto, o que não é necessariamente mal. Mas sim, sinto-me realizada, no entanto acho que posso ficar ainda mais realizada. Qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho, a nível pessoal, é ser mãe, ter a minha família. A nível profissional, sabem, eu acho que fui mudando um bocadinho. O meu sonho, desde sempre, é a representação, isso eu não mudo. A questão é que, a nível profissional, nós vamos percebendo que temos que nos adaptar um bocadinho ao mercado. Imagina, eu não faço trabalhos em representação todos os meses, ou se calhar até todos os anos. Ou seja, se eu estivesse só focada nisso, havia uma grande parte do meu tempo em que eu não estava a receber rendimentos de lado nenhum. E se eu quero ser uma pessoa independente, eu tive que arranjar outras alternativas, sabem? Então, acho que nós temos que nos adaptar às circunstâncias, ao mercado, àquilo que vai surgindo. E, portanto, para eu estar realizada a nível profissional, para mim é um bocado sinónimo de ser independente a nível financeiro, mas a fazer coisas que eu gosto ao mesmo tempo. Pretende-se casar? Se sim, daqui a quanto tempo? Eu acho que essa pergunta não é tanto para mim, mas sim mais para o João. Estou a brincar. Imagina, sim, mas eu não planeio muito essas coisas, sabem? Acho que não há um tempo certo. Isto é um bocado de lixê, mas para mim é verdade. Eu, quando era mais nova, pensei... Aquela lagging, sabem? Quando as youtubers dizem que gravam com a parte de baixo de pijama e a parte de cima. Tenho que ir. Eu sempre disse, ah, gostava de me casar aos 25 e ser mãe aos 26 e não sei o quê. Só que eu disse isto para aí há, sei lá, 5 ou 6 anos. E, portanto, depois percebem que as circunstâncias são diferentes. Tudo aquilo que nós tínhamos planeado perante esta situação a nível mundial, acho que altera imensas coisas, não é? E, portanto, acho que isto é uma prova que nós não podemos fazer grandes planos a longo prazo. Portanto, sim, eu quero me casar, mas chill, porque se não me casar daqui a um ano, dois, três, não é por aí, sabem? Acho que há coisas mais importantes. O que o João ajuda a fazer aí em casa? O João ajuda a fazer tudo, acho eu. Sei lá, imagina, eu acho que se calhar cozinha um bocadinho melhor do que o João. Estão vendo, mas está? Estás a ouvir? Estou, estou. Não, e sei lá, não há nada que o João não faça. Ainda ontem o João plantou alfaces, portanto, está tudo bem. Como te tens sentido na quarentena? Eu acho que já tive vários sentimentos e acho que tenho até ao longo dos dias. Acho que uma pessoa não pode dizer que está feliz, que está triste, porque nós vamos sentindo as coisas, não é? De manhã posso acordar, já me aconteceu de manhã acordar muito feliz, de repente à tarde acontecerá alguma coisa que me ponha triste e acaba a noite a chorar, sabe? Portanto, assim, eu tive alguns mudos diferentes e continuo a ter. Eu achei que a forma como nós reagimos a esses determinados mudos vai mudando. É um bocado aquela questão de aprendermos a lidar com aquilo que estamos a sentir, sabermos o que é que precisamos de fazer naquele momento e irmos testando coisas novas. Portanto, acho que é um bocado por aí, pelo menos para mim. Eu tenho-me sentido bem, no entanto, claro que há momentos em que eu me vou abaixo, mas lá está, aí é um bocado, dependendo do momento e dependendo da pessoa, vocês arranjam a vossa própria forma de reagir. O que se passou naquele dia que tivesse que ir ao hospital? Ok, eu não cheguei a falar sobre isto, na realidade porque eu não senti muita necessidade de alarmar ou de fazer um grande alerido no Instagram ou aqui. Aqui provavelmente vocês não sabem, mais uma vez se não me seguem no Instagram, mas houve uma dada altura, mais ou menos há um mês, se calhar, que eu comecei a ficar um bocado doente e cheguei a fazer febre, o que me levou a ligar para a saúde 24, para profissionais de saúde também que eu conheço, que me aconselharam a ir a uma urgência de um hospital e a realizar o teste do Covid-19. Pronto, e foi só isso. Eu tinha alguns sintomas, felizmente o teste deu negativo. Se um dia sentir que faz alguma diferença eu contar ou não contar, como é que foi a experiência, o estar lá, etc., eu conto. Mas acho que agora não há muita necessidade também de eu me vir para aqui e fazer de... pá, não é fazer de coitada, mas percebem, tipo, já passou, está tudo bem, não se preocupem, eu estou bem, nessa altura também fiquei bem. Até, honestamente, até preferi fazer o teste, da altura não tinha, não é? Agora também espero não ter, mas como vocês sabem, em qualquer momento, não é? Podemos ser contaminados se estivermos em risco disso. Portanto, foi uma experiência, ainda bem que não estava, foi outra coisa qualquer que se passou comigo, também não tive sintomas durante mais dias, portanto, tudo bem. Onde estás a tirar o curso de espanhol, aconselhas? Ok, é numa app que se chama Duolingo, que não é bem um curso, são tipo... Vocês escolhem aprender uma língua e aquilo tem vários... Não é vários capítulos, mas vários módulos e vocês vão aprendendo desde o mais básico, depois também dizem, tipo, o que é que sabem nessa língua, sabem zero, sabem o básico. Eu, neste caso, decidi começar a aprender espanhol e eu não sabia nada, não é? Só aquilo que ouço das séries e estou a gostar imenso. É assim, vocês podem definir para vocês próprios um tempo diário que querem usar. Às vezes há dias em que eu não me lembro ou não tenho oportunidade e depois outros dias em que estudo mais. Tenho também um caderno onde vou apontando aquilo que vou aprendendo e isso ajuda-me depois. É como se estivesse a fazer um mini dicionário meu. E, portanto, é fixe, a aplicação não se paga, tem imensas línguas que podem aprender e foi uma boa forma que eu arranjei de não estar tanto tempo, por exemplo, numa rede social ou fazer outra coisa. E assim estou a aprender também alguma coisa para mim própria. Como se chamaria a tua filha e o teu filho se estivesses? Nós já respondemos esta pergunta imensas vezes. Não seria só, claro, uma opinião minha, não é? Seria também do João. Nós temos alguns nomes que gostamos, mas filha talvez Luísa, não é? Nós temos bons nomes em comum que gostamos. E filho... o quê? Salvador? Por exemplo? Santiago? Sim, é um segundo. Nós temos imensos nomes que gostamos. Acho que nunca vai ser um problema porque não há, tipo, só um nome que os dois gostam. Estou a ver? Mas pronto. Como foi fazer os diretos com caras conhecidas, famosos? Ok, bom tema. O A Partilha em Casa surgiu na quarentena. É um projeto que corrou muito bem, que eu tenho um enorme carinho e que fiquei feliz por ter conseguido pôr de pé, claro. Foram 5 semanas de diretos com atores, artistas, apresentadores, figuras públicas. Foi muito bom, foram conversas interessantes que estão disponíveis no meu IGTV, em sandracela.oficial, no Instagram. Eu acho que foi enriquecedor não só para mim, também para os convidados e para as pessoas que tiveram a assistir e que vão poder assistir se ainda não viram. E, portanto, foi mais uma forma de estarmos entretidos, de levar conteúdo diferente por vezes às pessoas que estão aí em casa, a vocês. E é isto, acho que correu muito bem. Como tem sido passar a quarentena com o João? Há muitas perguntas deste género, viver com o João, achas que a tua relação com o João sofreu alterações. Vocês adoram o João, ainda bem. Então, eu respondi a isso no início, portanto, está tudo bem, estamos ótimos. Se sofreu alterações foi para melhor, não para pior de tudo. E tem sido muito bom. É assim, o João sempre teve uma distância muito pequena de mim e eu dele, percebem? Porque mesmo quando nós não vivíamos juntos, nós vivemos perto. Portanto, mesmo se passasse alguma coisa, nós em 5 minutos de carro estávamos ao pé um do outro. Portanto, estar habituada a estar tão perto dele ou a estar com ele todos os dias, eu já estava. A única questão é estarmos mesmo numa casa, mas também acho que é uma questão de hábito. Ser humano é um ser de hábito e, portanto, tudo se faz quando há força de vontade. Algum projeto novo para vir? Depende da área que vocês estão a falar. Há coisas novas a surgir, coisas muito boas, coisas que, se calhar, vocês não estão à espera. E, portanto, acho que é uma questão de estarem atentos lá pelo Instagram. Eu vou partilhando aqui algumas coisas, claro, mas lá é uma partilha mais diária. E vocês podem acompanhar mais a minha vida por lá. Tudo aquilo que eu como, produtos que eu uso, momentos engraçados nossos, TikTok. Portanto, produtos que usas para o cabelo, se estão a me perguntar, eu também partilho muito por lá. Por isso, a minha melhor dica, se queres seguir assim mais o meu dia-a-dia, é seguires-me no Instagram. Se gostas mais de me seguir no YouTube, segue só no YouTube. E, pronto, os projetos novos eu também vou partilhando. Para mim, qualquer coisa nova que eu crie acaba por ser o meu projeto, por muito que não seja, se calhar, um projeto gigante. Eu criei há dois ou três dias o meu closet, por exemplo, no Instagram, que não é um projeto, mas é mais uma coisinha que acaba por ocupar uma boa parte do meu dia. Estou a gravar, pai! Eu acredito que agora, com estas fases de desconfinamento, possam surgir ainda mais coisas novas, não é? Porque as pessoas voltaram à normalidade do trabalho e por isso vamos esperar. Mas, se forem coisas boas, eu partilho tudo com vocês. O que é que a vida te ensinou de muito bom? Ok, esta além de ser profunda, é uma das últimas, portanto, eu acho que vou acabar este vídeo com esta pergunta. Eu acho que... o que é que a vida me ensinou de muito bom? Eu acho que a importância das pessoas que estão mais próximas de nós, mais em específico a família. Porque eu, quando era mais miúda, me esporusava um bocado mais, imaginei. Se calhar estava mais ansiosa por isso ir com amigos, por ir para o café com amigos. E depois houve imensas pessoas que me desiludiram e no fim do dia eu chegava à casa, mas os meus pais continuavam sempre lá. Eu acho que aquilo que eu aprendi de mais valioso é que conta muito mais aquilo que está dentro da nossa casa, do nosso seio familiar, do que propriamente outras pessoas que nós vamos conhecendo. E claro que depende, imaginem, tenho amigas há mais de 10 anos. Tipo, tenho pessoas que estão na minha vida desde sempre e que nunca... sempre, desde quase. Ah, por exemplo, a Bia Reis é a minha amiga desde sempre. Se ela estiver a ver. Mas... e que eu nunca me afastei dessas pessoas, portanto, nem tudo é mau. Mas o que eu estou a dizer é a escolha das pessoas a quem nós confiamos, a quem nós contamos as coisas. Eu acho que isso foi o que a vida me ensinou de melhor. Porque acho que é um ensinamento que dura para o futuro, não só para relações pessoais, mas também para relações profissionais. Acho que é muito importante nós sabermos com quem trabalhamos, em quem confiamos, como é que nos protegemos dos outros, sabem? E eu acho que quando nós não temos situações menos boas, a menos que tenhamos alguém muito próximo com essas situações, nós não acreditamos que aquilo é possível ou que aquilo é assim. E pronto, claro que como esta menina me perguntou, foi mesmo a vida que me ensinou, porque também tive que dar muitas cabeçadas até perceber isto. Mas acho que é das coisas que eu tenho como mais valia, pronto. Porque hoje em dia dou muito mais valor às pessoas que estão perto de mim, mesmo. Tipo, e estou a falar de núcleos fechados, não estou a falar de ter 20 amigos. Isso para mim já é imenso. São imensas pessoas que sabem da minha vida mesmo, de tudo, não é? E pronto, eu acho que devemos ser reservados e guardar as coisas para nós. E é isto. Este vídeo já está gigante, portanto, malta, espero que tenham gostado. Neste momento estou a voltar aqui ao YouTube. Tenho a minha página no Instagram, Mega On. Tenho o meu closet lá, vou vender as minhas roupas novas ou usadas ou pouco usadas. Neste momento tenho a minha mãe aqui, quer ir ao congelador, não é? Com licença. Força. Quer dizer olá? Ok. Só assim, olá. Olá. E pronto, eu só vos queria dizer que vou voltar aqui ao YouTube, que em princípio vêm coisas novas, que estão coisas boas a acontecer e, portanto, continuem desse lado a acompanhar. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos porque agora que eu já posso colocar vídeos aqui, vou pôr mais vídeos do que é o normal. Não se esqueçam de deixar um like, partilhar este vídeo, subscrever o canal, deixar o que quiserem nos comentários. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.